Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui em live pra fazer doideira Manos, vocês já assistiram alguns vídeos aí no canal de eu fazendo batalha de caixa de faca e batalha de outras caixas também no csgo.net E manos, hoje eu tive a brilhante ideia de fazer essas mesmas batalhas, só que eu vou depositar na conta de um inscrito Que vai ganhar um sorteio agora aqui na live, inclusive todo mundo tá digitando aqui no chat, tá participando desse sorteio Eu vou depositar 420 dólares na conta do inscrito e eu já depositei 420 dólares na minha conta aqui do csgo.net Vou mostrar pra vocês, ó, csgo.net, estou com 420 dólares, histórico de pagamento tá aqui, ó Depositei 100, virou 140, porque eu usei o cupom Saulo Depositei mais 100, virou 280, porque eu usei o cupom Saulo Depositei mais 100, virou 420, porque eu usei o cupom Saulo Então eu depositei 300 dólares, que virou 420 E na conta do inscrito eu vou fazer a mesma coisa Vocês vão torcer pra quem ganhar essas duas batalhas, Saulo ou inscrito? E aí? E aí? Vocês já viram, né? A torcida do chat pra quem quer Eu quero saber a sua torcida, pausa o vídeo agora e comenta Você tá torcendo pro Saulo ou ganhar essa batalha ou pro inscrito ganhar essa batalha? Vamos lá agora que tá na hora de fazer o sorteio Lembrando sempre que você for depositar aqui no csgo.net Depositei utilizando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O Que você ganha 40% de bônus no seu depósito 40% às vezes... Ah, só 40% 40% garante às vezes o profite, velho Porque, ó, um exemplo Pra gente abrir essas duas caixas de faca Eu depositei 300 dólares 300 dólares E a gente vai abrir 400 dólares e ainda vai sobrar 20 dólares de saldo Ou seja, a gente tá abrindo praticamente 120 dólares de graça Então, sempre que você for depositar no csgo.net Lembre-se de usar o cupom Saulo 40% de bônus E o link do csgo.net tá aí na descrição Vamos lá agora que chegou a hora da verdade Vamos aqui no glímio Que é a hora da gente fazer o sorteio pra rapaziada Tá aqui Deletar 39 ações inválidas E vamos fazer, possivelmente, o dia de algum inscrito hoje mais emocionante no mínimo Talvez feliz Se ele tiver mais sorte que eu, ele leva essas duas batalhas, ó Aqui na batalha Caixa de faca Basicamente, a gente vai criar isso aqui Vai ser eu contra o inscrito E aí, vai abrir duas caixas Quem ganhar a faca mais cara que vier Ganha a faca que o outro ganhar também Então, vamos Boa sorte a todos, meus lindos Boa sorte a todos Draw winners, draw Good luck, papitos Good luck It's the Travis It's the Travis Será que ele tá aí na live? Deixa eu mandar um... Nunca ganhou o sorteio meu? Nunca ganhou o sorteio meu Manda Steam, senha e Steam Guard Vocês estão torcendo pro Henrico ganhar Ou pro Saulinho ganhar a batalha? O chat torce pelo chat É isso, mano Vocês são a Zika mesmo? Vocês são a Zika mesmo? Pode torcer No fundo, no fundo eu tô torcendo pro Henrico também Aí, Clã, entramos aqui na conta dele Eu tive que mudar a foto dele Que ele tava com a foto de um outro site Mas, basicamente, eu coloquei a minha foto na Steam dele E tá aqui, galera Vamos ver o inventário dele Ele tem... Ele tem uma casa imóvel e uma M4 Desolate Ele tem, basicamente, 200 reais de inventário Não é... Não é um inventário, assim, absurdo Mas ele ter essas skins aqui Pelo menos mostra que ele realmente gosta de skin Então a faquinha que, possivelmente, ele vai ganhar Provavelmente ele vai ficar pra ele E olha só, ele tá no meu grupo da Steam Então, com certeza, ele me assiste Começou a jogar CS há pouco tempo Mas, nas últimas duas semanas, mandou 50 horas 50 horas de CS Não é pouco, não é pouco, não é pouco Vamos depositar usando o cupom Saulo 100 dolinho Vamos fazer isso 3 vezes Vou depositar 3 vezes 100 dólares na conta dele Por que eu não deposito 300 de uma vez? Porque é NA cartão meu, né? NA cartão só passa de 100 em 100 Cupom Saulo Mais 100 doleta Mais 100 doleta Mais 100 dol Cupom Saulo Mais 100 dol Pra gente fazer essa batalha Depositado 300 dólares Com o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Virou 420 E agora, Cláudio Primeiro, vamos começar aquecendo a batalha Vou criar uma batalha Entre eu e o inscrito Na caixa Team Spirit Só pra aquecer os nervos mesmo Vamos lá Saulo Eu sou o rei do profite Conta TRVZ Que é o inscrito Só pra aquecer os nervos E quem será que ganhou? O inscrito O inscrito ganhou Tá, então ele já ganhou aqui É, quanto? 26 Ele já ganhou 26 Vou deixar aqui pra ele retirar do jeito que ele quiser Agora, Clã É a hora Como são duas caixas Primeiro, eu vou criar Com a conta do inscrito E vou entrar pela minha Vamos lá, Clã Seja o que Deus quiser Começou a primeira batalha de faca Nossa, já deu spoiler aqui em cima, velho Veio uma navagem e uma carambite Agora resta saber quem ganhou a carambite Foi o inscrito, velho O inscrito ganhou a carambite, velho Velho, o inscrito já tá com 374 dólares O inscrito já tá com... Mano, já ganhou a vida Cê é louco, papito Agora, vamos criar pela do Saulítio E vamos entrar pela do inscrito E vamos ver qual vai ser da fita Foi Eu não quero nem ver, mano Tampei aqui em cima Não quero nem ver spoiler Coloquei a mão em cima pra não ver Ah, não deu spoiler agora Vamos lá, Saulão Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei O inscrito ganhou de novo, velho Uma navaja Velho, hip saldo, irmãos O inscrito ganhou 550 dólares É isso Ele deve tá feliz pra um caralho Velho, essa... Peraí, deixa eu só ver uma coisa Vou tentar pegar essa carambite A carambite deu certo Com essa navaja Eu vou pegar uma luva pra ele Uma luva Então ele ganhou já uma faca Uma luva Vou pegar essa Gucci A Gucci não tá disponível Vou pegar uma K-15 Ele já tem a K, não tem? Ele tem uma Zimov Porra, mas uma case hard A gente pode vir blue jam É verdade A gente arrisca nessa navaja Pelo menos ele tem uma carambite Agora tem uma navaja também E aqui A gente ainda consegue arriscar Na... Ih, caralho Cadê? Cadê a K? N-A-Solo, velho Ah, galera Vou pegar essa Diamond De não sei das quantas aqui Mesmo e boa O que vocês acham? Ele ganhou dois kits, velho Uma faca, uma luva Uma faca, uma luva É isso, é isso Ganhou duas... É isso, é isso É dois kits Que se foda É isso mesmo Ai, ai, ai Saulinho, escolha a rua Não quero nem saber, irmão Carambite já tá aqui, velho Independente de qualquer coisa É uma carambite que ele ganhou A luva também já chegou Testada em campo Vai ser um kit muito foda Arrisca, eu confio Eita porra Galera, ele mandou eu arriscar Essa luva Na AK? Ele quer porque quer Essa AK, velho 50% Velho Ele mandou arriscar Vamos arriscar, né? Ui, quando é dia do inscrito, velho Eu não tenho o kitira É isso, mano Eu mamei a equipe pra caralho, velho Eu não ganhei uma batalha do inscrito Três novas notificações de troca Chegou a AK Veio testada em campo E veio com um adesivo caríssimo Nela Nip holográfico Dreamhack 2014 Eu vou mostrar pra vocês Vale mais de 200 reais Eu vou mostrar pra vocês SSG Fogo Dracônico Maravilha E a Glock Veio StatTrek A gente vai ver todas as skins lá dentro do jogo daqui a pouco Vamos somar quanto que a gente já deu pro inscrito hoje 1629 572 Mais 668 Mais 80 Mais 68 Mano, já demos 3 mil reais pra ele hoje E ainda tem uma faca pra chegar Ainda tem essa navaja pra chegar, velho Clã Primeira skin Carambite Tá com um float meio ruim Mas porra, já é uma carambite foda Já é uma carambite foda, né, velho? Ó Vamos ver como que tá a luvinha agora Nossa Mano, que luva legal, velho Vai com mina Mano, vai ficar um kit lindo Essa luva com a carambite RAKA, velho Que linda, velho Olha que AK maravilhosa LUT021 Olha só Tá muito gold aqui O adesivo nip na madeira Tá sensacional E o pente dela tá full dourado, velho Não tem overpay essa AK? Não tem overpay essa AK Mas tá linda Tá maravilhosa Eu, se fosse ele Rasparia esses adesivos aqui, ó Eu, se fosse ele Pra ficar mais bonita ainda Não raspa o nip Pelo amor de Deus O nip você deixa Os outros eu rasparia Agora a SSG Que a gente pegou também pra ele Opa, a Navaja voltou pro site Vou retirar ela de novo Ih, a Navaja não tá deixando retirar, velho Tem essa daqui Eu, eu particularmente Acho que essa faca aqui Vai combinar mais com sua luva Essa daqui não vai ficar tão legal Então eu vou pegar essa daqui Porque eu acho que vai combinar bem mais Eu acho ela linda essa faca Chegou já A Klan Duas novas notificações de troca A Shadow veio pouco usada Minimalware E deve tá linda Eita, peraí A SSG que ele ganhou Linda, maravilhosa Minimalware também Top Velho, olha que Shadow linda, velho Mano, tu tá com uma Karambit Uma Shadow Daggers E uma Luva E uma K Mano, parabéns Agora eu quero fazer o cálculo total De quanto que a gente ganhou No final das contas Na conta do inscrito Ó, 3 mil mais 4, 8, 3 Igual 3 mil e 500 reais Exatamente A gente ganhou 670 dólares Para o inscrito No vídeo de hoje Então rapaziada Sempre que você for depositar No csgol.net Deposita usando o Gonçalo Vocês já viram que vale bastante a pena Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Vem pra live na Twitch Twitch.tv barra saldo Eu vou indo nessa Um beijão do saldo Para todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau Um beijão do saldo